A Secretaria Municipal de Cultura já começou a preparar o desfile cívico, histórico e folclórico em comemoração ao aniversário de Barretos. No próximo dia 22, a partir das 10 horas da manhã, acontecerá uma reunião com secretarias, entidades e demais interessados em participar do desfile. Quem vier nessa reunião estará garantido de participar do desfile. Agora, quem não vier, não mandar nenhum representante, infelizmente, não vai poder participar do desfile. Porque a gente precisa começar a organizadinha desde o começo. Então, essa reunião é para definir já o desfile, dia, decidir tudo. O tema do desfile deste ano já está definido. Barretos, da fundação à tradição. Um assunto bastante recheado, vamos dizer assim, porque Barretos tem uma tradição muito grande. Então, nós vamos trabalhar em cima disso aí, da tradição e da fundação de Barretos. Então, a gente precisa discutir já desde o começo, colocar tudo certinho, para que na hora a gente não tenha surpresas desagradáveis. O secretário municipal de Cultura chama a atenção para um ponto importante. Quem tiver interesse em participar do desfile com animais, deverá providenciar o exame de mormo e anemia. A gente está pedindo para que as pessoas, aquelas pessoas que têm os animais, que queiram desfilar, que procurem regularizar esses animais. Na casa da agricultura, vai lá, faz o exame de mormo, que tem que fazer, de anemia, para que, chega na hora, você pode desfilar tranquilamente. A gente organizar o desfile de animais, que é muito bonito e é importante para a nossa cidade o desfile de animais. Neste ano, participam do desfile três bandas e cerca de dez carros alegóricos. O desfile acontecerá no domingo, 25 de agosto. Neste ano, nós teremos três bandas marciais. Teremos também, em média, devem ser doze ou treze carros alegóricos, fora o desfile que vem tradicional dos independentes que enquadram no nosso desfile.